As soluções nós somos capazes de enumerar, a questão é o porquê, e isso é sempre aquela conversa complicada que se calhar as pessoas não falam, porque depois têm medo de se comprometer, e como dizia há pouco, quando falamos em off record é que dizemos tudo, não é? Há 20 anos a tecnologia não está cá, o saber não estava cá, hoje o saber está cá e a tecnologia está cá, e há pouco falávamos do Tyler dos tempos modernos, não é? O Elon Musk, que tem 5 ou 6 filhos, ele não os pôs na escola, ele criou uma escola com os filhos, porque ele não acredita, atenção, ele é capaz de pôr os filhos nas melhores escolas do mundo, ele não acredita nas melhores escolas do mundo, portanto, ele diz, não, não, eu vou criar uma escola para eles, ele criou uma escola para eles, só para eles, eu acredito, o meu filho mais velho tem um certo, eu consegui assistir a vários dos conteúdos que lhe são dados, em particular, mas elas são remotas, nós também vemos o que é que ali está, se eu fosse escolher os conteúdos, como dizia, e bem, ao YouTube, e atenção, só estou a falar de escolha de conteúdos, não estou a falar de brainwaves, nem nada, pronto, se eu fosse escolher os conteúdos, e quem me dá os conteúdos, em 80% dos casos, eu encontrava melhor. E isto é grave, isto é extremamente grave, ou seja, se eu vivesse a playlist lá a Spotify, se eu vivesse a playlist de conteúdos para eu ouvir, na prática é uma playlist, estamos aqui a discutir, não é, e pá, eu dizia, pá, para já de ouvir Alton John, vais ouvir ali o que Alton John, já deu o que tinha a dar, apesar do respeito há muito, um dia vais ouvir Alton John para perceber o que é que foi Alton John, mas já há mais coisas, e pergunto eu, é difícil melhorar, estou a ressaltar a inovação incremental, não é, não é difícil, tens a dizer que ter alguém com muita coragem e que diga assim, eu vou resolver este problema, nem que seja despedido daqui a dois anos ou três anos. Estávamos a falar de educação e de ter um decisor a mais alto nível, um ministro que não tenha medo de fazer o que tem que ser feito, e sabendo que vai criar inimigos por qualquer mudança estrutural, é uma mudança, e uma mudança gera sempre duas reações, quem gosta muito e quem não gosta nada, e tem que ser alguém livre, que não esteja preocupado com ter um salário a seguir e que faça as mudanças estruturais. Eu trabalho em inovação porque me considero assim, ou seja, eu faço coisas para melhorar o que tem que ser melhorado, sabendo que tenho competência para o fazer, portanto, eu não estou preocupado se, ok, correu mal, o que é que é correr mal? Não gostaram da mudança? Muito bem. Ainda bem, ok, ao menos disseram que não gostaram da mudança, não há paz podre, ok, pedimos que estão a colaborar? Ótimo, mais uma interação. Não continuamos a colaborar, não faz mal, há mais organizações, mas quando confias nas tuas competências, sentes-te livre, um homem livre, uma pessoa livre, e a partir daí vais dar o teu melhor em quem quiser trabalhar contigo, uma relação com uma outra qualquer, agora estar preso por preciso do favor e disso e daquilo, e nós sabemos que às vezes é isso que acontece, e muitas das vezes atenção para trabalhos nem são altamente remunerados, são salários normais, portanto, pergunto-me, porquê é que não há mais pessoas livres? Se calhar por conjunto de receios que foram encutidos na cabeça das pessoas. Em suma, a liberdade está ligada à inovação, é a condução que nós chegamos aqui. Obrigado. Obrigado.